Nesta quinta-feira nós temos aqui a palavra do Senhor em 1 Samuel. Saúl está com o exército de Israel no campo de batalha, mas na frente de Saúl, rei Saúl, primeiro rei de Israel, tem um Golias. Tem um Golias que todos os dias, duas ou três vezes ao dia, ele insulta o exército de Israel. Ele grita ao rei Saúl dizendo, não precisa, que nossos exércitos guerreiem. Manda um homem dos teus para lutar comigo. E todos os homens de Israel tremiam de medo do Golias. Mas um dia Davi foi visitar os seus irmãos que estão na guerra. E quando Davi vê aquele insulto, escuta aquele insulto e vê aquele Golias, ele fica revoltado. Ele diz, como é que pode um pagão desse, um pagão desse insultar o exército de um Deus vivo e ninguém responder. E ele foi até o rei Saúl e disse, eu quero lutar com esse Golias. Mas Saúl vai dizer para ele, tu és apenas uma criança. Esse homem é um homem de guerra. É um homem acostumado com guerra. E tu és apenas um pequeno pastor. E Davi vai dizer, mas quando eu cuido das ovelhas do meu pai, Quando o leão ou o urso vem para comer as ovelhas, eu me coloco na frente das ovelhas. Eu arranco da garganta do urso ou do leão as ovelhas do meu pai. E assim, Davi convence Saúl a permitir que ele lute com Golias. E o que que acontece, amados? Acontece que o rei Saúl vestiu Davi com a sua armadura, Pôs-lhe na cabeça um capacete de bronzo, armou de uma espada grande. Davi singiu-se com a espada de Saúl por cima da sua armadura e tentou andar e não conseguiu. E não conseguiu porque Davi não andou, porque não podemos andar com as armaduras dos outros, Com as armas dos outros. E Davi vai dizer para Saúl, não sou acostumado com as armas dos outros. Eu sou acostumado com as minhas armas. E tirou toda a veste do rei, jogou o capacete fora, tirou a espada do rei, devolveu para ele e foi lutar com as armas que ele era acostumado. E quando Golias viu Davi e viu no encontro dele, somente com as mãos vazias, algumas pedras, ele vai dizer, não sou um cachorro. Eu não sou um cachorro para que tu venha lutar contra mim, trazendo somente isso. Cadê a tua espada? Cadê o teu capacete? Cadê as tuas armas? E o Golias vai dizer, hoje eu arranco a tua cabeça e vou dar para as árvores do céu, comer, os animais do campo vão te devorar. E Davi diz para ele, vem contra mim com as tuas armas, com as tuas espadas, com tudo que tu tens, com a tua lança, com as tuas flechas, com as tuas armas, Porque eu vou contra ti, no nome do Senhor, o Deus de Israel, que tu ensotaste. Eu vou contra ti no nome dele. Amado, nós já sabemos o que aconteceu. Nós já sabemos o que aconteceu. Davi com apenas uma pedra, derrotou um Golias, e com a sua própria espada, cortou a sua cabeça, é no nome do Senhor que se vence, você vai vencer no nome poderoso do Senhor, se você verdadeiramente acredita no nome do Senhor, se você está acostumado a lutar com as suas espadas, e quais são as espadas do Senhor? Oração, teço, xijum, sagrada escritura, eucaristia, sacramentos, são essas espadas que o Senhor nos deu para enfrentar todos os Golias e todos os monstros desse mundo, e todos os ateus desse mundo, nós devemos lutar com as armas que Deus já nos deu, e com as armas que você tem nas suas mãos, amado, você vai vencer no nome de Jesus Cristo, não tenha medo de orar, não tenha medo de acreditar, deixa o mundo vir contra ti, deixa o mundo vir contra ti, com as suas espadas, com os seus venenos, com as suas maldições, com as suas misérias, com as suas doenças, com as suas dores, e você verá o poder de Deus, você verá a graça de Deus vencendo na sua vida, você verá aquilo que Deus vai fazer na tua vida, se verdadeiramente tu acreditar, Davi era um adolescente, ele não era rei de Israel, o rei era Saul, ele não era conhecido, conhecido era Saul, ele era só um adolescente, cuidava das ovelhas do seu pai, mas ele já era ungido do Senhor, ele já tinha sido abençoado pelo Senhor, o Espírito do Senhor já estava em Davi, eu quero te dizer hoje, amado, que o Espírito do Senhor também está em você, porque você é batizado, você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a força está em você, e com Deus tudo é possível, vença, vença no nome do Senhor Jesus Cristo, vença essa dificuldade, vença essas doenças, vença essa maldição, vença os golias que se lançaram diante de ti, e você vai vencer, se você crer, você vai vencer no nome de Jesus Cristo. Orando pela tua cura, nessa quinta-feira, Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço a vossa luz, a vossa graça, a vossa misericórdia, eu peço que com o vosso poder e com a vossa bondade, nessa quinta-feira, nos cure de todo o mal, nos cure de toda a contaminação, nos cure de toda a maldição, nos cure de todas as forças negativas, nos cure de toda a selada, nos cure de toda a doença hereditária. Senhor Jesus Cristo, venha nos tocar, Senhor Jesus Cristo, venha nos curar, o Senhor sabe as origens das nossas doenças, das nossas dores, das nossas tribulações, você sabe o que está por detrás disso, toca na raiz, arranca as raízes, Senhor, da doença na nossa vida, tira tudo que hereditaram na nossa vida, Senhor, que é uma voz com a vossa misericórdia, olhe para nós agora, olhe na nossa direção, olhe para cada um daqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão entubados, aqueles que a medicina já desistiu deles, Senhor, nessa quinta-feira, faz o milagre na vida deles, Senhor. Assim como ressuscitaste Lázaro depois de quatro dias de morto, nos ressuscite hoje, ressuscita a nossa fé, ressuscita a nossa esperança e a nossa confiança. Meu Senhor e meu Deus, eu oro por todos os doentes que estão orando comigo agora, eu oro por aqueles que têm tumores malignos, Senhor, aqueles que têm cela cancerosa se espalhando pelo corpo, Senhor, eu oro por aqueles que têm problema na cabeça, na alma, na mente, no coração, eu oro por todas as pessoas atingidas por maldição, por praga, por inveja, por espírito, Senhor, de derrota, eu oro pelos depressivos, todas as pessoas deprimidas, todas as pessoas que têm carregado o fardo da depressão, eu oro por elas, eu oro por aqueles que são escravizados pelas drogas, Senhor, eu oro por essas pessoas agora, eu peço a libertação, a cura espiritual da vida dessas pessoas agora, Senhor, eu oro pela cura delas agora, quantas pessoas escravam dos vícios, Senhor, quantas pessoas estão perdendo a vida nesse momento, quantas pessoas com pensamento de suicídio, Senhor, eu oro por essas pessoas agora, eu oro por essas pessoas que fracassaram, Senhor, fracassaram, Senhor, no matrimônio, mas vivem uma vida de angústia, de dor, eu oro por elas agora, eu oro por todas as pessoas que carregam sentimento negativo, Senhor, que atraem doença para si, eu oro, Senhor, pelas que não perdoam, pelas que não conseguem amar, eu oro, Senhor, Jesus Cristo, pelos Teus filhos que carregam fardos que não são Teus, Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, quantas pessoas doentes estão me acompanhando agora, pessoas que foram consumidas pela dor, Senhor, ressuscita essas pessoas nessa quinta-feira, cura, liberta, transforma, abençoa, ajuda, Senhor, com o Vosso poder eterno, vai tocando, vai curando, vai abençoando, vai transformando a vida dessas pessoas, Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera, traga para essas pessoas uma nova primavera, uma nova alegria, uma nova força, uma nova esperança, uma nova confiança, meu Senhor e meu Deus, eu confio, eu espero, e eu sei que nesse dia você transforma a nossa vida, nesse dia você santifica a nossa vida, nesse dia o Senhor muda a nossa vida, Senhor, eu que creio, eu espero na Tua misericórdia, eu sei que o Senhor vai nos tocar, você vai nos curar, você vai olhar dentro de nós agora, olhar em todos os órgãos do nosso corpo, olha em todos os membros do nosso corpo, olha para a nossa estrutura, Senhor, olha para os nossos nervos, nossos músculos, nossos ossos, olha para a nossa alma, Senhor, muitas vezes angustiada, depressiva, olha para o nosso consciente, subconsciente, e daí mesmo, Senhor, nos cure, e daí mesmo, como disse, Senhor, o pai de Talita, o Jairo, diga só uma palavra, somente uma palavra, e minha filha será curada, então nesse dia, Senhor, faça isso, pela Vossa imensa misericórdia, nos cure, nos cure de toda dor, de todo desânimo, vá tirando de nós tudo que não vem de Ti, pelo Vosso amor infinito e misericordioso, que sejamos curado, e curado possamos testemunhar o Teu nome, a Tua graça e a Tua misericórdia. Quero dizer, irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe e vos proteja, que o Senhor volte o Seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor volte o Seu rorto para vós e vos dê a paz, que o Senhor vos abençoe, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica em paz, caminha com Jesus Cristo, e até amanhã, se Deus quiser. Padre Moacir Anastácio, Palavras que transformam.